O que é a pronúncia? Já essa palavrinha of tem essa pronúncia aqui, of, ok? Porque of é essa palavrinha aqui, double F, ok? Então, essa aqui tá fora da nossa dica de hoje, ok? Estamos aqui, ó, of que vira a, alright? Vamos a alguns exemplos. Vou pular aqui, ó. I wanna get a bag of pretzels, ok? Esse aqui é a mesma coisa aqui, of. Mais em relax to pronunciation, we say, I wanna get a bag of pretzels. Outra. I've got plenty of money. Esse a indica of. Mais em spoken, relaxed pronunciation, of é a. I've got plenty of money. Isso é o que a gente vê várias vezes com o lots of, ok? Que acaba virando lotta. É o que acontece quando a gente fala, I've got a lot of money, a lot of love, a lot of time. Ok? Essa é a dica de hoje.